Ainda na região nordeste, na cidade de Medina, a polícia militar prendeu um homem suspeito de cometer dois crimes, o de homicídio e ocultação de cadáver. Durante a ação, a PM ainda apreendeu grande quantidade de drogas e por isso a gente conversa novamente ao vivo com o Miguel Bras. Exatamente, Saulo. A operação das polícias civil e militar terminou na apreensão de sete barras de maconha, porção de cocaína, balança de precisão e alguns materiais para embalar drogas, além da prisão de sete suspeitos por tráfico de drogas e também por ocultação de cadáver. De acordo com a polícia militar, um dos presos é líder do tráfico de drogas na cidade de Medina e também apontado como o principal suspeito de um homicídio ocorrido no último sábado na cidade. Essa pessoa teria determinado que os comparsas ocultassem o cadáver. O corpo foi encontrado em uma área rural aproximadamente 12 quilômetros do centro da cidade. E apresentava sinais de violência e parte do corpo estava queimada. Os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil de Medina, sendo apresentados a autoridades de polícia judiciária. Em relação ao homicídio ocorrido no sábado, a polícia ainda investiga este crime. Saulo Bernardo. Obrigado por enquanto, Miguel.